Alô meus amigos, aqui é o Altair de Mar e quero convidar você para acompanhar o programa Debate na Redação, estreia dia 14 de março. Muita informação, análise, comentários e claro, muito debate democraticamente. De segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Não perca, jornaldaorla.com.br. Assista, participe, dê sua opinião, mande sua pergunta.